Faço o meu trampo, eu não piso no dos outros Não quero crescer em cima de ninguém babando ovo Tanta merda que nós vem nesse mundão que eu fico é bobo É nego fazendo vídeo só pra criticar o outro No fundo, no fundo de crítico não tem nada Só tá querendo é fama e views da molecada E as maria vai com as outras da plateia pra essa rapa Para com isso, moleque, deixa de ser mente fraca Vai pro seu canal e cria seu conteúdo Não fica dando ibope pra nego falso imundo Que só tá querendo mesmo é as visualizações Que é da lição de moral se achando um bom tom Não pode ver um errinho que já vai gravar um vídeo Subir nas costas dos outros, não querem nenhum serviço Como os vídeos da placa ou então queimar um livro E o YouTube BR, meu mano, só tá decaindo Graças a Deus, tamo aí, tamo firmão Nunca vou me rebaixar só por visualização Criticar a vida dos outros já tá virando normal Só querem ganhar faminha dando lição de moral Graças a Deus, tamo aí, tamo firmão Nunca vou me rebaixar só por visualização Criticar a vida dos outros já tá virando normal Só querem ganhar faminha dando lição de moral A parada é essa, essa é a minha conduta O meu pensamento é esse, pode ir pra que ele não muda Tô seguindo meu caminho e pode crer que tá difícil Mas eu tô nem aí porque Jesus que tá comigo Nunca precisei falar mal de ninguém pra eu subir Cês tá ligado, moleque? Não sou assim Não vou forçar a amizade só pra nego me divulgar Isso é muita falsidade, não consigo aturar Tô no caminho certo, pode ir pra que eu tô ligado É melhor andar sozinho do que mal acompanhado Quando eu vejo o interesse pode crer que eu corto rápido Não quero falsidade caminhando do meu lado É isso aí, o meu recado já tá dado Se a cara puxa serviu, só aceite ouça sentado Porque eu tô nem aí se eu vou te agradar Eu só peço mais respeito pro YouTube melhorar Graças a Deus, tamo aí, tamo firmão Nunca vou me rebaixar só por visualização Criticar a vida dos outros já tá virando normal Só querem ganhar faminha dando lição de moral Graças a Deus, tamo aí, tamo firmão Nunca vou me rebaixar só por visualização Criticar a vida dos outros já tá virando normal Só querem ganhar faminha dando lição de moral